Oi gente, se inscreve no canal, deixa o like e liga o sininho e bora pro vídeo. Hoje está aqui pra ensinar a pegar o bloco vermelho do capítulo 4 ou era Havana. Não vou precisar alimentar os jornais do nosso governo. Tancada, o fusível deve ter explodido e não dá pra descer até o disjuntor. Tancada, o fusível deve ter explodido e não dá pra descer até o disjuntor.